Música 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 Olha, achei cemitério Outro cemitério Ah, cuidado, esses Fantasia tá me sugando aqui Sai de mim, sai de perto de mim Parece que já Sai de mim! Pô, eu to batendo pra caramba nele, ele não to morrendo. Mas olha lá, ele ta querendo, olha lá. Sai de perto de mim, você vai ter que ficar batendo e eu vou ter que fugir. Ele rouba de você? Parece que sim, ela morreu um. Ótimo. Ah, eu acho que peraí, só um que toma dano, sabe? E agora fire, fire, fire. Acho que um morreu, não, ainda ta ali. Agora vai morrer. Nossa, ah, você que me curou. Sim, eu curei. Bate, 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 bate. Vai meus amiguinhos, vai lá, explode nele ali. Não, nem do lado ali. Olha lá, a minha cópia ta... Qual que é? Essa cópia só persegue os bichos? Sim, persegue os bichos e explode. Nossa. Só que tem hora que eles são tão sonhos. Eu peguei um monte de item aqui, peraí. Uma aranha agora. Peraí. Ih, não dá pra usar quase nada. Só essa ombreira chique aqui. Vamos ver. Ahá, ó. Olha o jeito dele. Não, ficou top. E ele também se achou, tá vendo? Não, foi um upgrade na autoestima da pessoa. E ele não se acha nada, né? Imagina. Eu agora com as minhas ombreiras e... Como que é aquele do Dragon Ball? O Vegeta, hein? Olha, olha lá, você tá pegando fogo. Não, o machado da... Da flamificação. Da flamificação. Aranha verde. Ó, se você tem aracnofobia... Tá, eu aviso, ó. Olha o tamanho daquela aranha ali, ó. Você vai morrer. Ups. Apertou de novo. Tô na loucura aqui apertando o botão. Vamos lá, amigos. Exploda... Ué, já? Você já matou? Não, mas... né? Ah, nem deu graça. Eu sou o Death Bank. Ninguém pode comigo. Olha lá. Com essas ombreiras aí, você tem músculo. Eu sou um super Saiyajin. Ó, ó, ó. Saca só. Agora sim, vai lá. Só abrindo caminho. Ah, não? Olha lá. Agora que eu consegui fazer a magia... Oh, foi mal. Vou te pegar, ó. Vou te pegar, ó. Mas... Você tem que lembrar, Nanda. Vou te pegar. Você hoje é coadjuvante. Vou te pegar. Você vai ver, ó. Vou te pegar, ó. Ah, é? Vem cá. Ah! Uma pergunta. É... O que você tá achando positivo e negativo aqui dos gráficos? Ou então até mesmo da jogabilidade do jogo? Ah, eu gostei do... Do geral, eu gostei do jogo. Ele é bem original, né? Bem... Bem colorido. Olha que bonitinho essas arvorezinhas. Bem ilustrado, né? Os itens, os... Os elementos do cenário. Acho que é bem original o jogo. Achei bonito. Também... Tem um... Parece que a gente tá num planeta girando ali. Como é que eu digo é? É, não. Negócio meio Mario Galaxy. Ou... Chegamos no chefão. É o chefão. Chefão, isso? Nada. Bate aí. Bate aí que eles tão atrás de mim. Ah, mas também tá atrás de mim, né? Bate aí. Bate aí. Aí você vai morrer. Come, come, come. Cura, cura. Cura! Cura! Ah! Vamos morrer. Pera aí. Tô comendo uma coxa aqui. Tô comendo uma coxa. Vai, amiguinhos! Tô comendo uma coxa. Pera aqui, ó. Eu protejo, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. O que é isso aí? Não sei. Vambora, vambora. Vaza, vaza, vaza. Pera aí. Vamos ver se eu consigo tirar uma lasca dele aqui. Ai! Ó, bati. Cadê meus amiguinhos aqui pra tá ajudando? Olha lá. Eles tão lá. Vai se fudir. Nossa, eu nem sei onde eu tô. Quando aparecer pra você curar, você cura, hein? Eu tô olhando. Agora. Cadê meus amiguinhos? Pera aí. Foge, foge, foge que eu tô terminando de comer uma coxa. Nossa! Tô com medo de morrer aqui. Você lembra se eu coloquei aquele item que protege contra fogo? Ah... Acho que não sei. Coloquei, coloquei, coloquei. Ui! Explosão é essa? Acho que foi eu que bati no carro. Foi você? Pensei que tinha. Bate, 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 bate. Ah, foi os meus amiguinhos também. Ó, sangue. Come aí, eu não tenho poder não. Comi uma coxa. Pronto, morreu. Uhu! É isso aí. Cadê ele? O quê? Olha lá, ó. Botou fogo na bunda do cara ali. Nossa! Cadê os meus amiguinhos? Ah, do quê? Olha só, vamos morrer! Ah, não vi! O que aconteceu tão repentinamente? Sabe por que eu estava entretida com o meu fogo? Ih, não. É bom que a gente apareceu no meio da zona. Estamos prontos. Vamos lá, vamos lá. Vamos para matar e não morrer. Vou vazar, vou vazar. Nossa! O negócio segue, né? Olha lá! Sai, correu, correu, correu! Velho! Olha lá! Os anãozinhos. Ah, você acha que é a gente? Toma, toma! Copia minha! Vocês vão ver também! Sai correndo, olha! Justiça! Uhuu! Tem que matar mais desse aí, hein! Ahhhh! É! Pô, esse aqui eu estou lembrando sabe de quê? De... God of War! God of War, eu não sei o que eu falei. O que? Parecendo um... Isso aqui parece também o... Parecendo uma fase... Diablo? Ou não tem nada a ver? Não, bem diferente. O Diablo é... É que, sabe? Parece que a gente está no inferno e o Diablo... Não, mas tem... O visor, assim, me lembra um pouco. Bom, eu não joguei o novo, na verdade. Aqui, ó! Toma! Toma, ó! Vai explodir, quer ver? Nossa! Fica olhando! Olha lá! Olha pra ele! Ah, eu estou olhando! Isso é sons! Vem pra cá! Deixa eu... Olha lá! Cadê ele? Bora! Oh! Burro! Vai! Vai! Ah não! Esse sou eu! Não, achei que era... Perdão! Mil perdões! Esse é você! Ó! Essa bola de fogo a gente não precisa preocupar. Ela tira pouco! Vamos lá! Agora eu estou... Oh! Combinar itens agora vai ser bom! Ah! Legal! Não estou enxergando nada! Ah! Agora sim melhorou, hein! Oh! Tem uma carne aqui! O que é isso? Não! Isso é gente morta! Ah, é? Cadáver! Oh! É uma carne! Olha o tanto que você está chique! Parecendo o que é? Ah! Estou parecendo o porto espinho, né? Tanto espinho aí! Até na espada! Assim você vai matar qualquer... Olha lá! Uma pancada só! É! Agora sim você está poderoso! Melhor que eu! E eu! Cadê? Por que eu não... Melhoro mais minha... Meus poderes? Não! O Mago ele cresce em conhecimento! É! Blá 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 blá! Blá 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 blá! Blá blá blá! Quem está assistindo via de porta... O cocô de o demônio? Que que é? Ele mexe a bonzinha ali! É! Olha lá! Olha! Tem um negócio aqui nessa torre! Cerejeira! É! Eu quero cereje! Para colocar no sorvete! Sério! Antigamente não existia sorvete! A gente pode inventar aqui agora! É! Hum! A gente tem um mundo para salvar antes! Não é uma boa ideia! Mexer com invenções! Uai! Você não disse que eu sou inteligente! Mas você tem que fazer poções de transformar os inimigos em... em jumentinhos! Vai que eu invento uma arma de sorvete, aqui tudo é possível, pelo menos quem joga BB Tank tem arma de sorvete, e aí, o que a gente faz? Vai ficar correndo aí igual um louquinho, a gente voltou para o mesmo lugar, tem alguma coisa aqui, o que é isso? A gente morre, eu vejo essas pessoas, tem uma parada ali, ah não, o que é isso aqui? Eu tinha que levantar essa pedra, o poder de telepatia, eu vou tentar, vai, 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 Ó, eu vou atirar a flecha, né, suba, peraí, eu tô, tô tentando usar a minha inteligência, ó, foi mal, não deixa de se inscrever no meu canal, dê um joinha e assista o último vídeo, fui!